Música Chegou para o Diogo, está pedindo um atendimento ali o Carlos Luna, né? O árbitro tem que autorizar ali o atendimento. Deixou seguir, escanteio, Jefferson mandou para fora. Aí o Carlos Luna, que estava no futebol cearense, no ICASA, durante o campeonato estadual, inclusive eleito destaque. Olha aí, o torcedor tricolor dançando o frevo, ditando o ritmo aqui na arquibancada no Arruda. Carlos Luna foi eleito o destaque, o melhor goleiro do campeonato cearense. Jogo parado para atendimento ao goleiro Carlos Luna. Brasileirão 2012, hoje o fiqueirense do recém-contratado Louco Abreu. Recebe o líder atlético mineiro de Ronaldinho Gaúcho. É depois da Série C, dentro do futebol campeão, ao vivo no Sport TV, o Brasileirão 2012. Ambram? Pois não, Flávio. Como você já falou aí várias vezes, já mostramos também, muita gente escorregando. Principalmente os zagueiros aqui do 13 de Campina Grande. E já desceu o membro da comissão técnica, provavelmente, para buscar chuteiras de travas mais altas. Normalmente o jogador sobe, né? Para dar uma olhada no campo, para ver a situação e escolher a chuteira ideal para o campo. Não deve ter sido feita essa visita pelos jogadores do 13. Cabeçada para o gol, William! Gol! É do Santa! Aos 14 minutos do primeiro tempo, sai na frente o Santa Cruz para a festa da galera tricolor. Escanteio cobrado por Wesley. Na cabeça do zagueiro William. Veja como chegou o camisa 3 do Santa. Junto com ele, subiu também o Edson Borges, mas estava na frente. Estava no primeiro plano, no primeiro instante. William acertou a cabeçada. O goleirão Carlos Luna ainda reclamou do zagueiro que ficou ali cobrindo a primeira trave no outro canto. E não conseguiu afastar a bola do William, que foi parar dentro do gol do 13. Recuperou para o time do Santa. Já olhou a movimentação do outro lado do Denis Marques. Vai tentar de fora da área para o gol! Gol! É do Santa Cruz! Denis Marques! Dessa vez, ele arriscou da entrada da área. Chute rasteiro para o gol! Passe de Renatinho. Veja onde ele domina. Ajeita. E bate forte, bate cruzado buscando o cantinho direito do goleiro Carlos Luna. Nos acréscimos no último minuto do primeiro tempo. Já chegando aos 46, Denis Marques! Faz o segundo dele no campeonato. O segundo do Santa Cruz no jogo. Está aí o Denis Marques fazendo a festa da galera. Tricolor, 2x0 para o Santa. Chegou aqui para o Diogo de novo com o Luciano Henrique. Toca a bola no campo de defesa. O time do Santa mesmo errou. Falhou mesmo. Bola do Vavá para o Brazão. A chance do 13! Brazão é do 13! Aos 26 minutos de jogo no segundo tempo, numa falha do Memo, perdeu a bola para o Vavá. Aí o Vavá olhou, viu que estava livre o Brazão. Fez o passe! Brazão acertou um chute forte. A bola ainda bateu na trave e entrou. Diminui o 13! Aqui no estádio do Arruda, no Recife. 2 para o Santa Cruz. 1 para o 13. Gol de Brazão. E como disse no começo, não comemoraria se fizesse gol. Não comemorou. Saiu discretamente. Ainda fez um gesto aqui para uma torcida uniformizada do Santa. Fez uma média. Fez o gol do 13.